Aplausos 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 Amém. Amém. Sinta a ser. Amém. Amém. nos voltamos aqui no peço de Cristo Jesus Jesus a luz também com a audiência que chegaram e a luz como a estrela de morte com a audiência ó grande externa a luz e despeda com a audiência de morte e a luz Amém. 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 Amém.